Música Olá pra você que acompanha a nossa programação. O Batalhão de Policiamento Ambiental apreendeu um caminhão com uma carga de madeira ilegal nesta segunda-feira, por volta das 5 horas da manhã na Avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, zona leste da capital. Após receber denúncia, os policiais abordaram um veículo e, em seguida, identificaram o conteúdo da carga transportada, aproximadamente 36 metros cúbicos de madeira serrada. O responsável pela carga estava sem um documento de origem florestal, caracterizando assim a irregularidade. Em virtude do fato, o motorista de 33 anos foi conduzido para a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo, a DEMA, sendo enquadrado no artigo 46 da Lei nº 9.605-1998 por transporte ilegal de madeira. O Batalhão de Policiamento Ambiental também apreendeu mais de duas toneladas de pescado e carne de caça ilegais em duas ações realizadas na madrugada desta segunda-feira em Manaus. Na primeira ação, por volta das 3h20 desta segunda-feira, a equipe apreendeu uma carga ilegal de pirarucu juntamente com outras espécies de pescado e uma quantidade de carne de caça em uma embarcação oriunda do município de Beruri, na Balsa Verde da Manaus Moderna. Em virtude do fato, o envolvido de 28 anos foi conduzido para a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo para apresentação. Já em outro patrulhamento, realizado por volta das 5h no Terminal Pesqueiro, localizado no bairro de Educanos, foi identificada uma embarcação com uma quantidade de pescado ilegal. O envolvido de 60 anos foi conduzido para a DEMA para prestar esclarecimentos.